E aí meus amores, tudo bem com vocês? Um bom dia, um bom dia, um bom dia, é. Essa é a Rádio Imperial FM 95,5, a Rádio que eu é mais feliz com você. Tá no ar mais um programa Conexão Musical e vamos juntos, sabe por quê? Aqui são os bastidores de tudo que acontece. Tamo juntos, vem cantar assim comigo, ó. Fofó, chocote, o melhor fófó de Pernambuco. Tamo juntos, essa é pra matar a saudade, viu? Aqui é assim, ó. Valeu, gente!